Um comércio foi arrombado na região central de Governador Valadares. As câmeras de segurança do local registraram a ação do criminoso, né? Aí, que furtou, olha lá na manier, carnes... Será que essa carne estava pronta? Porque parece que é um restaurante. Furtou carne, bebida e além de eletrônicos. Ô Miguel, olha lá, que horas que é aquilo lá? Parece que é de manhã, bebiano. De manhã não tem comida no restaurante, não tem. Hã? Não, não é de manhã não, tá marcando 18 e tanto lá, ó. Era a janta já. Ô Miguel, você vai contar, que carne é essa? Essa comida estava pronta? Que conversa é essa? Pois bem, Nico, é o seguinte, este crime, este furto foi na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade, nessa segunda-feira. Você até levantou um questionamento aí, que as imagens mostram o horário, mais um boletim de ocorrência, diz que a vítima, o proprietário, chegou ao estabelecimento comercial por volta das oito da manhã e percebeu sinais de arrombamento. O homem relatou para a polícia militar que o criminoso acessou o estabelecimento após romper o climatizador do estabelecimento. Com isso, ele entrou, furtou refrigerante, carnes, tablet, celular e depois fugiu. As imagens já estão com a polícia militar, já estão sendo analisadas e a polícia ainda está nesta ocorrência, na tentativa de identificar essa pessoa que cometeu este crime e, claro, também, ainda em tempo, recuperar o que foi levado, pelo menos, os aparelhos eletrônicos. Porque a gente supõe que a carne, o refrigerante já tenham sido consumidos também, mas qualquer informação que a população tiver pode repassar para a polícia militar. Essas imagens também são importantes para ajudar a descobrir quem foi esta pessoa que cometeu este furto no estabelecimento comercial da região central de Valadares, ontem, aqui em Governador Valadares. Nico? É, os meninos estão conferindo ali, Miguel Neymar? Parece que é nove ou pouquinho, né? O que foi que aconteceu? Olha lá. É, gente, não está fácil não, viu? Não, não está fácil não. Não está fácil mesmo. E entra, arromba, pula, salta. O sujeito monta um comércio, fecha e fala, vou embora descansar um pouquinho ou comprar alguma coisa que está faltando. Depois nós temos que voltar para a Lida de novo e abrir isso aqui. Está parecendo que é uma pizzaria, Lamonier? Hã? Não dá para saber, né? Não sei também. Ah, o sujeito entra, rapaz. A gente com a chave já é uma dificuldade para abrir o portão da gente, né? Esse povo entra com a facilidade. É, Miguel, misericórdia. Obrigado, Miguel.